Com o objetivo de ensinar as crianças sobre o direito e as obrigações de todos os cidadãos, a vereadora Cristiane Lopes, em solenidade, realizou a entrega de exemplares da Constituição em miúdos para alunos da rede pública municipal. A escola Joaquim Vicente Rondon foi a primeira a receber. Foi aprovado no ano passado, em 2017, uma das nossas primeiras leis apresentadas na Câmara de Vereadores e agora a gente vê a realização dessa lei. Isso é muito bom, eu estou muito feliz por contribuir com a educação do nosso município, contribuir para que essas crianças aqui conheçam os seus direitos, os seus deveres e esse é o início, o pontapé inicial. O deputado estadual Aélcio da TV marcou presença na solenidade. Em discurso, elogiou a vereadora Cristiane Lopes e disse que irá implantar a autoria também na rede pública estadual. Satisfeita com o resultado, a vereadora agradeceu a iniciativa do deputado. Nós vamos estender para todo o estado de Rondônia também, através de lei estadual, que será apresentada pelo deputado Aélcio da TV, a qual eu fiquei muito feliz por também fazer parte e abraçar essa causa, esse projeto muito lindo. E hoje é dia de festa, é dia de comemorar e que as nossas crianças possam, a partir da Constituição em Miúdos, que é uma linguagem muito simples para elas, possam aprender, possam ser futuros cidadãos de bens, conhecedores dos seus direitos e dos seus deveres. O coautor e embaixador da Constituição em Miúdos no Brasil e advogado Anderson Alarcon conta sobre a importância do aprendizado da Constituição para as crianças. Essa é a nossa lei fundamental, ela organiza todas as nossas relações e ao mesmo tempo é uma resposta para aqueles que muitas vezes receiam que implementar o estudo da educação para a cidadania poderia acabar sendo um mote, um campo aberto para um estudo ideologizado, partidarizado, pessoalizado daquele que venha a fazer este ensino. E essa resposta, ela está absolutamente tranquila, na medida em que nós escolhemos justamente todo o conjunto de leis, regras, princípios que o nosso país democraticamente elegeu para seguir. Transformamos isso numa linguagem mais acessível para crianças e adolescentes e basta que nós estudemos essas regras como medida suficiente para tratar as questões de ética, valores, princípios, leis e a democracia do nosso país. O presidente da OAB e o assessor de política governamental parabenizaram a vereadora Cristiane Lopes e ressaltaram que a Constituição em miúdos irá desenvolver nos estudantes a necessidade para viver plenamente a cidadania e participar politicamente da construção de uma sociedade mais democrática. Um projeto valoroso como esse, uma linguagem fácil, um projeto de autoria da vereadora Cristiane Lopes a qual devemos todas as honras pelo alcance desse projeto, pela forma de levar as noções de cidadania às nossas crianças no âmbito municipal. Eu acho que o projeto tem um condicionante de uma linguagem para crianças de 7 a 15 anos e ali serão levados dentro dessa formação não só básica, noções de cidadania, noções de direitos e garantias fundamentais alcançados ao longo de nossa história e assim que o brilho, o olhar que eu vejo aqui essas crianças possam refletir no futuro melhor para eles e para a sua família para que possamos ter um Estado, um nosso município ainda mais condicionado de atributos legais e um Estado, um país em paz e a educação é a base de tudo isso. O prefeito Dr. Eudes Chaves recebe essa lei pela qual a autora e a vereadora Cristiane Lopes que irá beneficiar todas as nossas crianças do nosso município onde é que vai formar nova geração, que vai conhecer os seus direitos e deveres de uma forma didática muito bonita, muito rica de informação. Onde é que nossas crianças realmente vão poder, na sala de aula, já reivindicar os seus direitos e o prefeito Dr. Eudes Chaves recebeu esse projeto de grande importância para nossas crianças.